o pessoal tudo bem com vocês espero muito que sim certo é hoje vem tirar algumas dúvidas do pessoal aqui do canal também e que está chegando agora de como eu faço minha massa para modelar os artesanatos certo que é de areia com cimento e tudo peneirado certo aqui eu tenho um pote de 500 dessas aqui de margarina de cimento peneirado um pote certo com mais um pote de 500 também de areia peneirada nessa peneira aqui ó de cozinha aqui eu só uso para artesanato mesmo aí aqui ó vamos misturar bem isso aqui aqui eu tenho um copo de 150 ml certo que já tá ó com essa água que eu uso com cola dentro certo aí vamos aqui adicionando os poucos coloquei já um copo agora vamos misturando aqui coloquei só três gelos de água com cola e vamos mexendo em tudo e esse momento aqui já dá para ir na mão pessoal o segredo da massa é sovar bem certo molar só aqui ó molhar só os dedinho as pontas de dedo então tá assim ó desgrudando aqui porque já tá boa aqui ó certo é aqui ó já pode modelar o que a gente quiser então aqui eu usei dois copos de 150 é um copo ainda sobre um pouquinho aqui ó de água com cola ok então para quem já gostou desse passo a passo aqui aproveita e se inscreve no canal ativa o sininho para novas notificações deixa um joinha certo compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês também para ajudar o nosso canal a crescer comente lá embaixo e até o próximo vídeo se deus quiser fiquem todos com deus beijo e aí o o o o o o o o o